Boa tarde pessoal, fazendo esse vídeo aqui para deixar uma dica aí para vocês, o pessoal me pergunta muito aí o que eu uso aqui para a coriza de aves né, então pessoal eu estou utilizando esse produto aqui, o Matgermis, ele é um medicamento muito bom, a dosagem dele é 1 ml por litro d'água, tá pessoal, aqui ele vem o medidorzinho aqui né, igual aqueles medidorzinho de xarope né, aqui os ml, então aqui eu tenho um balde aqui, já achei esse balde a 20 litros d'água e eu vou temperar aqui uma dose né, então como ele é 20 litros d'água, vou colocar aqui 20 ml né, ou seja, dois copinhos desse aqui na água né, mistura bem e leva nos bebedouros aí para as aves, ele é muito bom tá, ele limpa a coriza, aquela coriza infecciosa ali dos olhos né, do pintinho, de ave adulta mesmo, que forma aquele pulso ali né, ele resolve, é muito bom, porque a gente utiliza outros medicamentos também, só que tem alguns medicamentos que a coriza vai adquirindo uma certa resistência né, então sempre tem que estar trocando né, tem o thailand, tem o tiladene, tem a amicina, tormicina, sulfamicina, uma monta de medicamento né, então esse que é um medicamento novo aí que eu conheci, ele tem resolvido o problema, limpa a coriza rápido aí das aves né, você pode, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, baixo, eu vou colocar aqui a bula dele, completinha aí, para quem quiser ver certinha a dosagem, mas não tem erro não pessoal, é 1 ml por litro d'água tá, beleza, fica a dica aí, se gostar do vídeo né, deixa seu comentário aí, seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.